Quantas vezes me perguntei se há alguém além do céu Quantas vezes me questionei se esse alguém é uma projeção Dos meus sonhos de infância Uma breve lembrança de algo que um dia precisei Talvez, talvez, hoje alguém além da imensidão dos céus Talvez, talvez, eu não esteja aqui tão só Chuva forte que cai do céu Será alguém andando por aqui Uma estrela vingar no céu Será alguém há anos luz daqui Que se importa comigo O que espera de mim Mais que uma crença Será que a fé compensa Eu sei Eu sei Eu sei Alguém além da imensidão dos céus Eu sei Eu sei Eu não estou aqui Eu não estou aqui tão só 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 Obrigado.